Bom dia, com muita alegria, chegando na casa mais animada do Brasil, meu Deus do céu, o som já tá rolando aqui, gente, coisa boa, o som já tá rolando, olha lá, olha lá, rapaz, não tô acreditando nisso, meu. Quem que é aquele funcionário lá? Ela tá gastando água, porque tem que limpar tudo por cima, não jogar água no chão, não jogar água no chão. Deixa ele fazer alguma coisa, você tá melhor? Nossa, parece que você tá tão linda, tão bem. Eu sempre fui linda, meu amor. Oh, que coisa linda, gente. E os remédios, tá tomando certinho? Antibiótico já acabou hoje, não acaba? Hoje é noite? Acho que acabou, não sei. Você tá tomando antibiótico? Essa noite eu fiz o perereco e eu fiquei com a diabetes. Ai, meu Deus. É, o que aconteceu? Gostou demais. Nossa, eu acordei molhadinha, molhadinha, molhadinha. Minhas pernas não aguentavam parar de pé. Ai, mãe, que sufoco. Recatei um doce, põe na boca, comi. É, é. Aí. Demorou, demorou mesmo. Mas deu tudo certo. Foi passando. Não tá bom. Ai, menina. O importante é que deu tudo certo. É, o importante é que deu certo. Ainda bem que eu tenho meus doces lá guardados. Ainda bem que eu tenho reserva lá guardada. É. O pior é que quase tudo que tá lá é zero. E zero não faz nada, porque não tem açúcar. Sei bem como é que é. Aí eu tive que cartar um doce aqui pra comer. Porque senão não abaixava. Não subia. Não subia. Aí eu ia ter que apertar o fone lá de ouvido. Mas era pra você ter apertado o SOS. Eu ia apertar, pra cortar todo mundo. Se não fosse de todo mundo, eu ia apertar, mamãe. Eu tô sem telefone, mãe. Gabriel não resolveu? Um amor? Não, mas me levou, não sei. Levou pra quem? Uma vez, sabe? Uma hoje. Ah, mãe, levou pra quem? Não sei. Ali, parece que é de Gilson. Gilson, sei que é o Gilson. Ah, é? Acho que é o Gilson. Acho que é o meu, não é assim. É, sim. Então, antes que eu ia levar pra ele, pra você dar um jeito. Se ele não desse jeito, aí ia ter que... Ah, não sei o que o Gabriel falou. Trocar tudo, perder tudo que tem lá. Não, os contatos não vai perder, porque tá salvo no seu e-mail, né? Então, se todos os seus contatos, eles já estão salvos no e-mail. Qualquer lugar que você acessa o seu e-mail, os contatos vêm junto, entendeu? Vai ver? É, então os contatos não vai ser salvo. Mas é bom, assim, com essa tosse que você tá, segura um pouco o leite uns dias. Toda noite eu tomo um pouco de leite, vou dormir, não me dá, nunca é diabetes. Ontem eu tomei chá, porque eu não tinha leite, eu gosto de tomar café de noite. Aí, o que que aconteceu? É a diabetes. Olha, sinceramente, é bem legal, assim, dá pra gente conversar isso aqui, olha, de uma forma que eu acho que precisava até de especialistas pra concluir isso. Mas a sua diabetes, ela é muito emocional, sabe? Ela é muito superstiosa. Você pensa um negócio... É, você pensa um negócio, trava você. Tipo assim, você já foi dormir, você tem um pensamento muito apurado, você já foi dormir com esse pensamento. Puts, hoje eu não tenho leite. Eu não vou tomar leite, ixi, vai dar problema. Deu problema. Não, não, não. Eu não pensei nada, Caio. Só que depois que eu vi. Depois você entendeu isso. A cinta sempre falava pra mim. Problema é essa? Sempre de noite, ou come uma bolachinha doce, ou toma meio copo de leite. Mas o leite não tem açúcar. Mas eu pôs adoçante. Mas você não pôs adoçante no chá? Aí eu pôs, mas... Então, não é a mesma coisa? Parece assim, mais ou menos? Tá. Sabe? Não, é isso que eu tô te falando. Tem uma coisa... Não tem uma coisa que... É, não, eu sei. Porque as... Agora é idosivo, né? Às vezes você fica nervosa, sua diabetes desregula. Às vezes acontece alguma coisa, sua diabetes desregula. Sabe? É bem ligada ao emocional. É bem ligada. Isso aí eu tô percebendo, assim... Você já falou que a diabetes é... É emocional. É mais emocional do que... É. Não, é até engraçado falar isso. Acontece algum episódio, né? É, mas é até engraçado falar isso. Mas, tipo assim... Sábado. Ó, por aí você tira. Sábado. Ninguém aparecia aqui. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu puxa e despeceiro de mim e três. Despeceiro de mim e três. Não parece... Não parece uma Yara, não parece ninguém. Eu sem celular. Meu Jesus. Tô abontonada. Daqui a pouco aperto o que... Todo mundo... Quero que eles não virem aqui agora. Aí... Aí eu começo a pensar. Meu Deus. Aconteceu alguma coisa pra ninguém aparecer aqui até agora. E eu tava aqui tremendo. Fazendo meu serviço e tremendo. E eu vou... Aí desce com o... Comente com o Roda. Porque eu não vou comentar com ele. Porque aí é dois que fica enchendo o saco do outro. Eu comentei com ele. Lembra? Não sei o que aconteceu até agora. Não aconteceu ninguém da Marina aqui. Nem Caio, nem Natália. A Natália sempre disse. Sábado vem de cedo. Porque faz dias que ela não vinha. E ninguém. Aí eu despeguei. Você quer que eu vou lá? Foi 50. Aí eu falei. Porque eu não fui ainda. Porque eu não aguento. Eu criei sol quente. E eu com essa tosse. Com as pernas bamba. Nervosa. Eu chego na vida do caminho de maio. Aí... Não, eu vou lá. Eu vou lá. Ele foi lá e ficou. Aí... Esse daí cata ele. Vai dar volta pra cidade. E eu aqui desesperado. Eu queria saber a notícia deles. E aí caiu. E é tão legal porque isso... Não é legal. Não, assim... É legal de entender isso porque isso reflete também muito nas suas ações aqui. Direto as coisas somem, sabe? Direto. Ai, sumiu. Não sei o que. Sabe? Você cria algumas coisas na cabeça. E aí as coisas desaparecem. Começa a desaparecer as coisas. E aí você já começa a ficar nervosa e sua dialbete altera, sabe? Tem muita coisa do seu emocional pra gente trabalhar junto aqui, vó. Pra você conseguir ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Pra você começar a desapegar um pouco do material, assim. E entregar um pouco mais. Eu tô ligada ao material, material. Eu não ligo. Mas nem outro dia. O que que foi? Ah, um pacotinho de água. Uma menina que comprou um pacotinho de água. Era mais ou menos desse tamanho, assim, que eu vi. Eu comprei pouco, porque tá muito caro. Depois eu vou baixar a água pra mais. Tudo bem. Porque não precisa muito. Oi, Alia. Esse pacotinho de alho desapareceu. Eu lembro do dia que acabou. Beleza? Nenhum lugar. Eu tô olhando pra tudo. Então, então... Mas aí, ó. Tá vendo? O desequilíbrio já vem chegando. Tá vendo? Você já tá lembrando do pacotinho de alho. Você tá vendo do seu desespero. É aí que tá. O pacotinho de alho desapareceu? Tá. Beleza. Quanto que custa um alho? Tá. Vou ali comprar. Tem gente pra comprar aqui mais alho? Pô, vamos resolver o problema. Compra mais alho. Entendeu? Essa sua preocupação do alho... Não, mas não é isso. Você ainda é novo. A gente que é mais velha, a gente fica preocupada, né, Mariana? Porque fala... Puta que pariu. Se sumiu, é porque tem algum gatuno aqui dentro. Não, vó. Aí você já fica. Eu preciso descobrir por quê. Não, vó. Você não precisa descobrir por quê. Isso é uma criação da sua mente. Entendeu? E fala, então, não é nem tanto que ele encheu o pacote dela. Entendeu? Não, esses pensamentos... Você... Ó, pera aí. Não. Você cria esses pensamentos e eles fazem mal pra você, vó. E se ele... Mariana, essa garrafa daqui, ela sobe. Você procura ela pra todo lado. A garrafa sumiu. Alguém pegou, não pegou? É. O que você vai pensar? Que a garrafa sumiu. Vou ficar preocupada. Não, já vem a garrafa. Pensa que eu sou criança. Não é que você é criança, vó. É que esse seu lado do emocional, a gente precisa olhar com mais atenção, com mais carinho. Sabe? A gente precisa olhar pra isso, vó. Sabe por quê? É... Dá dó de ver você assim. Não tem jeito. Dá dó. Tá no fim da vida. Não. Não dá pra você botar no começo. Nem conserta mais nada. Não é. Você é o que pensa. O fim da vida, ela nunca chega não, viu? Ó, ó, eu queria que você viesse aqui cedo, vai me comprar peixe pra me fazer pra mim. Porque hoje eu não como carne. Vamos comprar peixe. Ó, segunda, quarta, sexta. Segunda, quarta, sexta. Eu não como carne. Nem frango pode? Nem frango. Só peixe. Tá. Eu tinha uma latinha só aí de sarninha. Pensei, eu vou fazer uma sarta salada. Comprar peixe. Não, mas agora já fiz minha vira em gelo. Não, mas acho que a gente acha peixe, né, Saga? Uh! Sim, eu quero. Ó quem tá aqui. Ó lá. Esse daqui tá preocupado? Já tomou uma latinha? Tá feliz da vida? Vive a vida, né? Vive a vida numa boa, numa tranquilidade, ó. Lavou tudo lá, porque vai ter o churrasco final de semana, pra assistir o vovô Anésio na televisão. Ô, até que enfim, né? Até que enfim, vô? Tá com saudade de mim, é? Vamos fazer vídeo. Vamos? É, imediatamente. Imediatamente, fala aí. Um homem. Hã? Que trouxe aqui um monte de saquinho de lixo, cê sabe, né? Hã? Então, ele, ele falou... Hã? Cê falou alguma coisa algum dia aí? Fez algum vídeo pra ele? Desigual de lixo? Não. Como é que ele falou? Que um dia que cê fez um negócio de lixo aí, ele vendeu bastante. É? Cê sabe que ele trouxe um monte de saquinho de lixo aí, né? Aham. Hã? Sei. Sabe ou não? Sei. Peraí que o tio tá me ligando. Oi, tio. Bom dia, tio. Tudo bem? Beleza? Não, não. Pode falar, tio. Peraí, vou rapidinho. Peraí, já... Tchau, tchau. Obrigado.